Saudações senhoras e senhores, sejam bem-vindos à próxima fase, dessa vez com... Professor Layton e a Vila Misteriosa É, agora que eu dei uma olhada eles traduziram como misteriosa, né, não curiosa No título tá Vila Curiosa, mas na verdade, tanto faz aqui no caso, acho que... É que em inglês funciona melhor que Curios Mas Curios pode ser tanto curioso quanto, é, misterioso, é, intrigante Então funciona bem em inglês, mas em português, infelizmente, não dá pra trazer isso E eu acho que em japonês deve ser de mistério, nasono, sei lá Mas e aí, tudo bem com vocês? Vai ser um pouco diferente hoje, né, e tal A gente vai fazer também, vai continuar essa... Continuar não, né, a gente vai de novo trazer a tradução do pessoal que fez o jogo Que pegou o jogo, né, trazia pra português do Brasil E isso aí me trouxeram aí pra ideia, né, lá nas nossas lives do Phoenix Wright Hum... Que, na verdade, um pessoal que fez lá, o do Jaco tem sabão que fez o Phoenix Wright Phoenix Felíssimo, né Uma parte deles já atuava nessa área de tradução de home hacking e tudo mais E eles fizeram a tradução do professor Leighton, né, então é isso que a gente vai trazer, né, porque... Prestigiar e tal, e eles estão trabalhando na tradução do segundo jogo também Então já fica um caminho andado aí pra ajudar Pra ficar bonitinho E o que mais que eu tinha que falar sobre eles? Ah, é, eu tenho aqui a lista aqui dos... Do nome deles Aqui eu tirei uma fotinha ali pra... Então esse aí, ó, o pessoal que traduziu aí Que tem o home hack, né, tem que hackear a home pra traduzir e colocar os textos Tem a programação também, todos os pessoal Henson, Hylian, Alizor Eu não sei, né, raro Não sei nem se eles estão ainda atuando, né Eles estão na cena de tradução ainda Eu sei que o Solid One, que foi o cara que fez o... Primeiro Phoenix Veríssimo lá pra celular, tipo, muito tempo Do primeiro caso lá Ele continua, ele tá na Jaco tem sabão também Agora o resto, eu não sei, o Gamer Rules também Ele tava aí de vez em quando, né, nessas lives também Gamer Boy, Henson E é isso aí Agradecer esse pessoal todo aí Se vocês quiserem jogar esse jogo em português Tem o link aí da tradução na descrição pra vocês E... Sugiro vocês conseguirem, né Emular no celular também E jogar um Professor Leto Que é um jogo muito, muito tranquilozinho Bem, bem suave, né Só você relaxar, vai jogar, faz uns puzzles aqui e ali Não conseguiu fazer o puzzle, você pula, volta depois É bem... bem suave E... Em português então fica bem mais fácil, né Também Então é isso aí, vamos começar aqui Eu espero que dê tudo certo Novo jogo Por favor escreva seu nome Por favor escreva seu nome Aqui não tem muita diferença Vou colocar... Geralmente eu coloco, quando eu jogo essas coisas, eu coloco assim, ó Pronto Professora, professora, professora do celular Não, você emula o DS no celular e dá pra... dá pra jogar Meu amigo LOL As coisas que vimos naquele dia na vila se tornarem um segredo que teríamos esconder E todos pelo resto das nossas vidas Porque, veja só Ou seja, a primeira coisa que ele faz disso, depois disso é escrever uma carta contando os segredos, né Tudo bem, deixa eu tirar o mouse da frente aqui Calhambéquezinho do professor Layton Tá aqui a carta Tá selada a carta, na verdade, né Ele nem abriu Pelo menos pareceu que não Eu não entendo, professor Por que estamos indo ajudar a resolver uma disputa? Por herança Eheritance Dispirit Que meu garoto Você realmente acha que eu aceitaria um pedido simples? Como esse é um simples pedido como esse? Oh, não Trata-se da circunstância única e interessante que despertou minha curiosidade intelectual Mas suponho que seria melhor explicar o caso antes de chegarmos ao nosso destino Dois meses atrás, o barão Augustus Reinhold faleceu Se o som estiver muito alto, me avisem Eu não sei se estiver muito baixo também, me avisem Pouco tempo depois da sua morte, seu testamento foi aberto O seu conteúdo era intrigante, para dizer o mínimo O tesouro da família Reinhold A maçã dourada está escondida em algum lugar dentro desta vila Para quem localizar com sucesso esse tesouro, eu ofereço a totalidade dos meus bens Seja um ricão morreu O guarda quis brincar de caça o tesouro e mandou essa carta Naturalmente, aqueles que assistiram a leitura do testamento imediatamente saíram em busca da maçã dourada Mas no final, todo mundo voltou de mãos abanando Acontece que ninguém sequer tinha ouvido falar que tal tesouro existia até sua menção no testamento Uau, isso é um enigma, isso que é enigma, hein? E como Augustus Reinhold apostou a fortuna inteira apenas para criar mais Nossa, caiu um estrundo aqui Não sei o que aconteceu aqui Meu Deus do céu Espero que esteja tudo bem Se o prédio começar a pegar fogo, vocês vão ter que apagar E como Augustus Reinhold apostou sua fortuna inteira apenas para criar mais um enigma Antes da sua morte Ok Falar junto e ficar meio confuso Então vou deixar ele terminar Que diviso desconcertante Gostaria de tê-lo conhecido quando ainda estava vivo Realmente, parece que vocês dois teriam muita afinidade, professor Pai da uai Aliás, eles tem um sotaque britânico, né? Se vocês se acostumarem, não sei Proposta, o que seria essa maçã dourada, afinal de contas? Uns dizem que pode ser uma antiguidade rara, outros uma joia Mas sua identidade continua indefinida O Leiton tem a sensação que é uma questão relacionada a algum mistério ainda maior Algo grandioso, grande É a famosa intuição atuando novamente, professor Hum Bem Nosso primeiro passo é chegar à cidade Isso é tudo tão interessante Eu espero que San Mister Estes prontos para o famoso arqueólogo e detetive Herschel Leiton Eu espero que San Mister Que é o nome da vila curiosa Vila misteriosa Esteja pronta para o ilustre arqueólogo e detetive Reservedor de enigmas Herschel Leiton Oh, Luke Você sabe muito bem quanto eu não sou detetive A esposa de Augustus Reinhold, Lady Dalia, pediu-me para investigar a situação A esposa de Augustus Reinhold, Lady Dalia, pediu-me para investigar a situação Parece que ela trouxe o meu nome, por chance, quando lê um artigo sobre mim nos livros Caramba, ela conheceu ele no jornal, assim, do nada E você imediatamente decidiu-se levar a sua solicita É claro, Luke Eu só quero resolver as sozinhas Bem, Luke, um verdadeiro garoto nunca refusa a solicita de uma beijona Um verdadeiro garoto Acostuma-se com isso Se você diz, professor Está bom Devemos estar chegando na cidade agora Olhe o mapa na escravo e me ajuda com direções Devemos estar chegando na cidade agora, olha o mapa aí dentro Lembre-se que a carta estava fechada, mas enfim Olhe o mapa aí e me ajude com as direções Pode deixar, professor O que é isso? Lady Dahlia parece nos ter dado um teste Vamos decifrar o mapa para encontrar a cidade Ela quer ver se somos capazes de desvendar o mistério que envolve a cidade Você quer tentar, Luke? Eu vou fazer o meu melhor Um puzzle como esse não deveria ser um problema para o aprendiz do grande professor Leighton Eles não traduziram tudo porque não cabia na caixinha, né? Ele falou, eu vou fazer o meu melhor Não me diga como esse não, deve ser para o aprendiz do grande professor Leighton Muito bem, Luke Eu vou deixar esse outro para você Eu acho que ele tem um lugar para o leitão Pelo menos quando eu saio para a DS, a galera jogando Vocês jogaram, professor Leighton? Muito bem, então, Luke Vou deixar esse para você Pense nisso como um aperitivo para as coisas que virão Ok, onde está a vila? 10 picaratas Ok, então O que eu tentei bolar para a gente fazer os puzzles Eu vou fazer aquela tela secundária Nós não vamos precisar de escrever nada, né? Que nem a gente fazia no Phoenix Wright, né? Só que agora tem o texto ali Minha vila fica em uma estrada... Aliás, a ideia aqui seria que vocês também pensassem, né? Eu vou resolver os puzzles o máximo que eu conseguir achar aí Mas a ideia é você não tomar uma postura muito passiva De ficar só vendo assim, não tem tempo, né? Seria bom, tipo, estimular o pensamento crítico aí das pessoas Porque ultimamente... Mas enfim Eu vou tentar ajudar a explicar direitinho E vocês conseguirem... Sei lá, se divertir com isso aí sim, tá bom, né? Minha vila fica em uma estrada que não leva a nenhuma outra vila Estou ansiosa para vê-lo lá Utilize sua caneta para desenhar um círculo em torno da vila certa Então envia... É, esse negócio de circular, né? Para você... Ele vai ensinar aqui Você encirculou o que você acha certo E ele vai... Vai explicar, né? Vai... Vai dar... Aí você manda enviar Acertou, errou Ok A vila não conecta nenhuma outra vila, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar um... Tá, pega isso aqui Vai por aqui e tal... Ixi, chegou aqui Então não dá, né? Então essa daqui não é E essa daqui não é Já eliminou dúvidos, cara Aí vem aqui Ah, esse aqui também Essas duas também não Pronto, sobrou essa aqui E vambora Mas espero que eu não erre essas coisas também Mas o... Como é o primeiro puzzle, né? Não tem nada de mais O Leiton's Apprentice salva o dia Salva o dia, né? Está correto A única vila que você está conectada é aquela lá do canto superior esquerdo Pronto, você está pronto para resolver enigmas E lá vamos nós Agora vamos ser capazes de chegar até o bicho Até a vila É isso aí Teve a pospela do horizonte a qualquer momento Hã? Quer dizer que você já descobriu a localização da vila? Como assim, Luke? Essa é o Google Maps Eu sei dizer que não pude evitar um indigma básico tão fácil como esse resolve-se num piscar de olhos De qualquer jeito, é melhor juntar suas coisas, Luke Nós chegamos Estou bem, muito bem Chegamos a... Agora eu coloquei uma telinha diferente também aqui para vocês poderem ver, né? Cheio aqui Professor Leiton e a Vila Misteriosa E essa música, galera Essa música Ah, meu Deus Muito boa essa música Olha, as músicas do Professor Leiton, de modo geral, são todas muito ótimas, perfeitas Elas dão uma ambientação muito boa ao jogo, né? Mas é isso aí Eu não sei se eu posso deixar muito a música Se eles vão dar um strike Eu acho que não A level 5, acho que eu não entendo disso Olha essa música, cara Ah Que delícia de música Eu usava isso daqui por um tempo como despertador, né? Era muito bom Mas aí, como toda música é despertador, né? Depois você precisa ficar com raiva da música Aí eu parei, mas... Mas tá indo aí Vamos lá, então? Leiton parece que é careca nesse ângulo aí Aí, ó Olha que curioso essa vila Por que alguém faria uma casa como desse jeito? Hum Espero que eles não exportem engenheiros Interessante Parece que essa ponte levadiça é a entrada da vila Estamos pensando aqui fora e vamos fazer, professor Ah, olha lá Um homem parado do outro lado do rio Talvez ele possa nos ajudar Troca em uma área pra investigar, né? Aqui é touchscreen, né? Então... Aí tem um cara aqui Bom dia, senhor Gostaríamos muito de ter acesso à vila Poderias fazer o favor de baixar a ponte para nós? Eu pareço com alguém que sai por aí Baixando a ponte para um bando de estrangeiros bem vestidos? Hum É muito petulante Logos convidados por Lady Dahlia Acho que isso dá muda as coisas, não é? Por Lady Dahlia? É, será que eu adoraria baixar a ponte para você, seu bocudo? Bocudo Mas o motor está quebrado Eu só posso mover essa maldita ponte com a manivela Hum Tem esses buracos infernais aqui Onde eu poderia encaixá-la Mas não tenho ideia de qual usar Hum É então, seu sabichão Tem alguma ideia de qual é o correto? Aí toda vez, né? Geralmente tem uns negócios para resolver Aí vem um puzzle Manivela e o buraco Quinze picaratos Quanto mais picaratos eu falei Teoricamente é mais difícil, né? Mas vamos lá Vamos dar uma lida no puzzle Não há nenhuma maneira de baixar a ponte E atravessar sem inserir a manivela no buraco correto Escolha o buraco que se encaixa na manivela mostrada abaixo Ok Certo, então Você pode tocar aqui para mudar o ângulo de visão se quiser, né? Mas... Você não precisa de muita coisa Você precisa só desse aqui Aí... Vocês querem um tempinho para pensar? Não sei, se vocês quiserem Primeira coisa que você vai pensar, né? Tá, vamos tentar eliminar Do jeito mais banal Você não consegue pensar em nada Tem um pentágono aqui, né? Então, vamos ver todos Pentágono Pentágono Opa Hexágono Então, aqui já eliminamos três Tá bom? Ok Aí vamos ver Sei lá, vamos colocar A gente... Outra coisa que tem essas formas aqui do lado, né? Tem um... Tem um quadrado aqui Nesse... Num dos pontos do... Canto do pentágono Aí você vê que aqui não tem, né? Eles estão do lado do pentágono Então, obviamente, é o 1 Que sobrou Ok, vamos lá Tentar explicar um pouquinho aí e tal Outro puzzle Outro puzzle Bom trabalho Agora abaixo da ponte Que seja Espera um segundo Vou abaixá-la Hum Vou repetir mais uma vez Não me sinto à vontade De deixar... Forresteiro! Você entra em San Mister San Mister? Não sei... Vocês são convidados de lei de Itália O que posso fazer? Pelo menos Tenho meus cumprimentos a ela Ouviram? Enigma 2 Aí te... Cada vez que você resolve o puzzle A gente fica guardado Se quiser resolver depois De novo Mano, eu lembro que jogar Esse negócio no DS aí Com esses filmezinhos assim Nossa Nossa Que tecnológico isso aqui Há muito tempo Há muito tempo Tô bem Sim, finalmente chegamos em San Mister Estou tão contente Quais serão os mistérios Que nos aguardam aqui? Ha 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 Beidook Logo descobriremos Apenas só be cuidado Para que seu entusiasmo Não prejudique a habilidade De analisar o que está à sua volta Veja Ok Este é o momento perfeito Ai Ele vai aqui explicar Você clicar no sapato Para poder andar a tela e tal Eu poderia ler Mas é tutorial A gente vai perder muito tempo Em puzzles ainda Então é isso aqui Você clica aqui E pode andar Mas a gente não vai andar Vamos conversar com o pessoal aqui Olá Prazer conhecê-lo Bem-vindo a San Mister Mais conhecida como Pelos seus fantásticos Enigmas Antes que eu esqueça Deve saber que cada vez que resolve enigmas Se ganha uma certa quantidade de picaratas Quanto mais picaratas o enigma valer Mais difícil será Dizer coisas incríveis acontecem Quando você junta as muitas picaratas Imagine só uma recompensa Para resolver enigmas Para praticar Tente resolver essa charada Que fez Que seu chapéu me fez lembrar Pense bastante em te responder Ok Essa daqui Eu lembro desse Eu lembro É Esse mesmo Estes quatro Estes quatro Quatro cartolas Estão todas na mesma altura Mas o comprimento De cada aba É diferente Em outras palavras As cartolas são igualmente altas Mas variam em largura Uma dessas cartolas Tem aba e a altura Do mesmo comprimento Que cartola é essa? Isso aqui na verdade É tudo questão de Medir Não tem Não tem o que fazer Isso aqui é literalmente medir Você pode ir pelo olhômetro também Você vê que isso aqui não é Você finge que é Gatamento Você finge que você está com Um transferidor Sei lá Um compasso Você faz assim para Abrir assim Aí você tenta Fingir que está Abrindo aqui E ver Não dá para desenhar nessa tela Tá Mas finge que está Esse aqui é mais curto Isso aqui Provavelmente passa um pouco Parece No olhômetro E esse aqui passa muito E esse aqui parece ser o certo Mas se você quiser fazer direitinho Eu posso Por exemplo Cadê? Posso chegar aqui na tela 2 Aqui Colocar nosso rascunho Deixa eu escrever aqui Cadê? Dá para ver Será que está bom assim? Assim Parecido com aquele A Aí eu chego aqui Opa Cadê o Doodle? Eu posso mexer aqui Está igual aqui Eu posso virar ele Será que eu consigo virar ele? Girar Anti-horário Aqui Está igual Então a gente já Já descobriu Que é isso aqui mesmo Deixa eu colocar ele de volta Ok É questão de ficar Fazendo isso aí Esse aqui é bem Eu não considero ele como um puzzle Na verdade Mas Está aí Acho bem bestinha Para falar a verdade Está certo É uma ilusão de ótica famosa Óptica Escrevendo óptica E aqui embaixo está ótica Mas está certo Então é Uma ilusão de ótica É um fenômeno visual Em que seus olhos percebem Coisas de modo diferente Que realmente são Eles têm dezenas de ilusões de ótica Conhecidas Onde o mundo vai parar Quando você não pode confiar mais Em seus próprios olhos Interessante Eles explicam direitinho Voltado para a criança Nesses puzzles aí Talvez Então eles me explicam O que é ilusão de ótica Que eu nunca te ajudo falar Bravo Acho que você pegou o jeito Se quiser tentar as opções Uma por uma Uma hora vai encontrar a resposta Tem puzzles Que você tem lá Opção A, B, C, D e E Aí você vai tentando Vai ganhando Uma hora você acerta Mas tem outras Que você tem que colocar Uma resposta numérica E não tem como Então se você responder errado Os picaratos vão diminuir Então Ok Isso é para pensar Para mostrar o quão importante É pensar em sair respondendo Se você responder errado Diminuir picaratos Você ganha Menos E fica mais Fica feio Você vê um Seus picaratos Que não está com Que nem aqui na maleta Picaratos Cadê os picaratos Aqui em cima Está aqui na telinha Aqui de cima Está 35 Quando não está múltiplo de 5 Vai ficar mal feio Porque você errou algum E perdeu os múltiplos de 5 Mas enfim O que é esse cara Que é esse cara que está falando Que pessoas mais elegantes Vocês são Devem ser novos Em ser mistério Certo Chamo-me Stachenskarrn É Stachenskarrn É que é Stach Stach De bigode Scarf De cachecol Só colocaram um EN No final Para ficar um Meio alemão Sei lá Stachenskarrn E tem alguns conselhos Para os dois Toque naquele barril Ali atrás Com a sua Stylus Stylus É quem não sabe A canetinha do DS Você contou uma moeda de dica É muito legal Não Replex Valeu Até a próxima Por essas bandas É o que chamamos De moeda de dica Quando se repararem Com o enigma Extremamente difícil Com certeza Irão querer uma dica Acreditem amigos E são nas horas Que vocês irão querer Usar uma moeda Para comprar uma dica Espero que Pensem Que pensam Aposto que pensam Que todas as inimigas São fáceis até agora Pensem de novo Há um número limitado De moedas de dica Nessa vila Então não saia gastando Por aí qualquer enigma Não Porque se fizer isso Quando chegar em uma planta Realmente difícil Vocês estarão em apuros Grandes apuros Vem aqui também Desde já que as moedas de dica Não estarão sempre escondidas em barris É na verdade Você vai clicando Em todo o cenário Para tentar achar As moedas de dica Em inglês é Hint Coins Tipo a gente Eu ficava assim Tocando na tela O tempo todo Você saber se esse hotel Recebe muitos hóspedes de fora Viu Oh Não acho que devemos seguir Para a mansão Highland professor Sim Então a gente vai Para a mansão Reynolds Vamos indo aqui Tinha pensando Não devíamos manter Um registro Das nossas investigações Você levantou Uma excelente questão Do que Deixe-me explicar Como salvar seu jogo É o que eu mostrei Para vocês né Tocar ali na No ícone da maleta Para poder abrir As Os options né Você pode jogar As coisas que você jogou Tem Tem outras coisas Que eles vão mostrar aí Que a gente vai ter que juntar Itens para montar Umas coisas e tal Uns quebra-cabeças E tá tudo ó Capítulo 1 Mansão Reinhold Aguarda Siga para a mansão Reinhold Na zona leste da vida Então vamos salvar Vamos salvar aqui Aqui Sei lá Praça da Vila Gato V Para cá de novo Tem um carinha aqui parado O que é isso aqui? Ah olá Sou o Percy O escritor residente Não oficial de San Mister Amazão Reinhold Pega aquela rua direita Ela imensa Então você vai saber Que é ela Quando a ver Quando a vir né Mas antes de ir Por que não Tenta resolver esse enigma Que eu inventei Vamos ver se consegue Descobrir qual das casas É a partir das instruções Que eu vou lhe dar Vou até deixar As coisas mais interessantes Para você Se conseguir resolver esse enigma Vou te contar uma coisa Sobre essa vila Então que tal Vai tentar não é? Na final de contas O escritor não é nada Sem um público É geralmente Quando você conversa Com uma pessoa Ela já vem com um enigma Para cima de você né Então vamos lá Vale 20 agora Então vamos lá Pode encontrar minha casa? Saia pela porta Da frente da minha casa E vire à esquerda No primeiro cruzamento Que encontrar Vire à direita Vire à direita Novamente no cruzamento seguinte E você ficará Cara a cara Com o sol da manha Circule minha casa É Nesse tipo de puzzle né De coisa Você tem que seguir Umas ordens e tal E ele fala No final Ah você está Voltado para tal lugar Geralmente é ideal Você começar do final Para o começo né Faz o caminho reverso Que é mais fácil Então ele falou Você estará cara a cara Com o sol da manhã Só o sol da manhã né O sol nasce no leste E tal Aqui tem uma bússolazinha Deixa eu Lembrei aqui Tem a bússolazinha Aqui no norte Aqui tem o leste né Aqui não dá para escrever Ele fala para desenhar o círculo né Está aqui o leste né Então no final Você vai estar virado Para a direita Porque se eu fizer aqui Vai estar errado na câmera Mas você está virado Para a direita Para cá né Então vamos começar assim Está virado para lá Para lá Vamos voltando aqui Você vira a direita No cruzamento Então se você está voltando Você vai virar a esquerda né Então virou a esquerda Desceu para cá Aí se Ele fala Vire a direita de novo É isso Vire a direita E vire a direita Então você virou duas vezes a direita Você volta voltando Duas vezes a esquerda E Sai pela porta da frente Da minha casa E vire a esquerda Então você vai virar A direita aqui né Ok Então é assim que seria A casa dele né Você tem que sair para cima Vire a esquerda Vire a direita Vire a direita Entendeu Então a saída Da casa dele É para cima Então a primeira A única casa Que tem saída para cima É essa aqui Agora Se você não sabe Não tem nem ideia Você está tipo ali Falta 10 segundos Para ir pegar a prova Você não consegue pensar Não consegue nem ler Você só vê as alternativas Você vê as alternativas Você consegue chutar alguma coisa Até que dá Não certeza Mas você vê que aqui Tem saída para a direita Aqui é para a direita Aqui é para a direita Esses três são saídas para a direita Então esses três aqui Tem as mesmas características Então você não vai chutar uma delas Porque eles são Se um está certo O outro está certo Então provavelmente Você exclui essas daqui Tem duas voltadas para baixo Então essas daqui também não são Então Sobrou essa aqui para a esquerda E essa aqui para cima Você está no aperto Você tem um segundo para responder Aí você chuta um Ou esse da esquerda Ou esse de cima Só para explicar Ajudar aí Mas você sabe A gente sabe que é para cima Então é isso Ok Correto 55 picaretas Está certo É só editar isso para frente É De jeito mais fácil Nossa Esse baita textão aí Mas isso daí é mais para quem Tipo Não sabia responder Ficou usando as moedinhas Para tentar achar a resposta E se quiser ler a explicação Pode ler depois Mas gente Eu já expliquei durante isso aqui Impressionante Eu pensei que eu tinha criado Um inimigo infalível Mas você resolveu Não piscar de olhos Agora foca o que eu lhe prometi A família Reinhold Já é dona de toda esta terra Em que a vila foi construída Soube que eles são donos De todas as construções também Creio que se possa dizer Que esta vila pertence aos Reinhold Bem, era isso Tudo o que eu tinha a dizer No momento Mas tenho certeza Que terei um enigma Muito mais difícil para você No nosso próximo encontro Ok Vocês viram que o enigma Está 004 Não tem muitos enigmas aqui Ih, relógio Cliquei no relógio Professor Essa torre de relógio Parece estar em tão mau estado Falando em relógios Aqui tem um enigma Para você Vira e mexe Para você fazer um negócio desse Ah, isso aqui Lembra de um enigma 50 picaratas Vamos lá Um relógio analógico comum Tem dois ponteiros Maior movendo-se mais rápido Lógico, um ponteiro dos minutos Move mais rápido Assumindo que esse relógio Nunca atrasa Quantas vezes os ponteiros Maior ou menor Irão se cruzar Entre meio-dia e meia-noite Ah, você pode Aqui a gente pode escrever Ah, tá E depois tem que É, então Esse daqui é um daqueles puzzles Que não tem uma alternativa Você tem que Escrever o número Bom Como é que a gente faz isso aqui Pensa no Não sei se vocês conhecem Relógio de pulso De ponteiro e tal Você vai girar isso aqui O relógio O ponteiro dos minutos Vai dar uma volta E o ponteiro de hora Vai parar no 1 Certo? Aí Isso do meio-dia Para uma hora Aí depois ele vai começar A girar de novo Aí nesse meio do caminho Ele vai cruzar Com o ponteiro das horas Que está indo para o 2 Também Uma vez Então a ideia é que Se você fizer isso aqui Progressivamente Vai virar isso Aí você vai completar Uma volta aqui E o ponteiro vai chegar No 2 Ou seja A cada uma hora Ele vai cruzar uma vez Ele vai cruzar uma vez Por hora basicamente Porém Ele fala que é entre O meio-dia e a meia-noite No meio-dia Já está cruzado Na meia-noite também Então Você exclui duas horas No meio-dia e meia-noite Doze horas Então é dez Eu acho Ok Ou foi mal a tela aqui Eu acho que era um dez Errado Ok Tá certo Se na terceira imagenzinha O ponteiro está sorrindo É porque está certo Certos ponteiros passam sobre o outro Dez vezes Você pensar nisso Sua resposta é óbvia Mas Deve ter sido enganado Pela pergunta Aí está explicando Você tem que lembrar Que tem que excluir Meio-dia e meia-noite E tal É exatamente a resposta Que está procurando o look Muito bem Ok Pontei o relógio Muito certinho E vamos clicando E vamos clicando A chamou a moeda ali Parece ser a toa do relógio Ok Parece que não vai abrir Tão cedo Na verdade está tudo fechado A gente tem que seguir para Não sei se não deu para ver Acho que eu passei correndo Mas lá ali em cima Na tela de cima Na tela de cima É na tela de cima Tem um Tem um mapinha indicando Para onde você tem que ir E tal Olha aquele homem parado ali na rua Ele está bloqueando o caminho Para a mansão Reinhardt Que falta de respeito Talvez ele não tenha licença Mas tenha um pressentimento De que o mesmo Não tenha intenção De fazer isso O mesmo O mesmo Uma coisa Não Não usem O mesmo Geralmente Não usem O mesmo Para Para designar Tipo Pessoas Então aquilo Elevador Vire e espere Verifique se o mesmo Está no Não usem isso Está totalmente errado Mas é que a gente Te eleva A tradução Não dá para entender Espera aí Nunca ouviu vocês aqui antes Que duas caras Novos como vocês fazem aqui Estamos aqui A convite dos Reinhardt Agora se nos dá licença Temos negócios Na mansão Negócio com os Reinhardt É Alguns tranques Vocês são suspeitos Não convém vocês Podem ter certeza Nós deixarei passar Se conseguir resolver Esse enigma Combinado Só para avisar É bem difícil Achar que seria fácil Sem chance Não será fácil mesmo Enigma 6 Esse enigma Quarenta Picarotes Ah Da balança Enigma de balança Vamos lá Aqui temos Oito pequenos pesos Que parecem iguais Entretanto Um dos pesos do grupo É um pouco mais leve Que os demais Um deles é mais leve Utilizando essa balança Duas vezes Pode-se descobrir Qual desses pesos É mais leve Que os demais Então Qual é o peso mais leve Ok É só arrastar o peso Para ver ali Ok Sempre que você tem Esse problema de balança Você tem que Pensar que Tanto as coisas Estão na balança Principalmente Quando ele fala Coisas iguais Então um mais perto Que o outro Claro que ele tem Mais perto Mas ele Mais perto Que o outro Mas é Esse negócio De pesos iguais E tal A ideia é que você Não coloque todos Os pesos na balança Para comparar E nem um por um Também Que nunca Se ia conseguir Como a quente Tem oito Eu acho que se colocarmos Três de cada lado Dois Três A gente coloca Três de cada lado E médio Se Vocês concordam Que eu estou pesando Estou comparando Não só esses daqui Como também Esse daqui Porque ele falou Que só um É mais leve Então eu vou Clicar aqui Ó Aqui eu já sei Que o mais leve Está dentro De esses daqui Que a balança Ficou lá em cima Então eu nem Precisei usar o sete e oito Se porventura Estivessem Nivelados Né Esses daqui Da balança Estivessem nivelados Eu saberia que ele Está entre o sete e oito É só pesar o sete e oito Como aqui Já achamos Tá ali entre o Quatro, cinco e seis Vamos comparar o quatro E o cinco Sei lá Pronto Achamos que o mais leve É o quatro E acabou A ideia é nunca usar a balança Para pesar tudo Ao mesmo tempo Você tem que usar a balança De maneira Além do que está sendo pesado O que não está sendo pesado Também você pode comparar Então tem que Mas enfim Ei nada mal Vocês são bem espertos Bom Está contente Podemos passar agora Claro que sim Vocês vão em frente É melhor que ser Meditar meus cumprimentos A lei de talha Todo mundo pede Para dar cumprimentos Ok O que a gente tem aqui É umas casas Que não estão abertas Uma moedinha de dica Olha Aquela construção No topo da colina Deve ser a mansão Rainholz Que tipo de loja é essa Não sabemos Vamos só andando Tem um cara esquisito Aqui E quem é você Meu nome é Leiton E este é o meu assistente Fomos convidados Para uma visita À mansão Rainholz Ah sim Ah sim 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 Ah Tim Nós estávamos esperando Professor Leiton Mas Você terá que perdoar Meu ceticismo Como deve saber Não se pode conferir Mais ninguém hoje em dia Até onde eu sei Você pode ser Só mais um sujeito Imprudente Como a cartola Tim Então posso saber Como posso saber Se você é o verdadeiro Leiton Você ouviu isso Professor A pitulância desse cara Tem certeza que você Não vai continuar Com isso Depois de um insulto Como esse Luke Acalbe-se Senhor está Está dizendo Que gostaria De me testar Para ver se sou O verdadeiro Leiton Leiton Exatamente Professor Leiton Agora Se não se importar Poderia resolver Senigma Para mim Então Todo mundo acha Uma brecha Para te jogar Uns enigmas Na cara Sem Nossa senhora Ok Esses aqui Acho que vocês já devem ter visto Alguma vez na vida É aquele famoso Puzzle de Transportar as coisas De um lado Para o outro Do rio Não Tchau Tchau